Centro Nacional Chega, Ramuto, com o secretário de Estado Arte e Cultura. Há o encontro e coordenação com linhas ministeriais. Pode preparar o Festival Fronteira e o fim de novembro. Terça-feira, secretário de Estado Arte e Cultura. Ramuto, com linhas ministeriais. Pode fazer informação no Rónomos Ideia, quando a atividade do Festival Fronteira, o tema intercâmbio cultural, para promover a reconciliação e o salão CNC-Bali de Dili. Jorge Soares Cristovão informa. O Festival Fronteira, atualmente, projeta a promoção Badame, no valorizar a diversidade e cultura entre o Timor-Leste e a Indonésia, incluindo a feira onde apresenta a atividade CELO. A atividade CELO é um seminário de coloquio durante o Loro-Tolo e a prensa da DER, atividade CELO. A atividade CELO. A atividade CELO é um seminário de CELO. A atividade CELO é um seminário de coloquio e a combinação com o Nian Rássic. E aí, nós vamos fazer a lenda feira, e nós vamos fazer a live painting para grupos que se identifica. E nós vamos fazer a apresentação de talentos, o youtuber Skarik. E aí, nós vamos fazer a apresentação de literatura, e aí nós vamos fazer a lenda feira. E aí, nós vamos fazer a lenda feira. E aí, nós vamos fazer a lenda feira, e aí nós vamos fazer a lenda feira. A gente vai fazer parte da Comissão do Serviço Amuto para o evento Ida Negras. Diretor-Ejecutivo CNC, Hugo Maria Fernandes Ateten, preparação para a atividade e a coordenação com linhas ministeriais, inclui a autoridade do município Bovanaro. De forma de equipamento, por exemplo, a coordenação com o patrimônio da União, apoio ao transporte, com o CECOM, com o RTT, com o TATOL, com a tutela, com o live streaming, com todos os shows. Então, a gente vai fazer o apoio, a orientação do CECOM. Cada linha ministerial marca a presença da NME e da Comissão Organizadora, mas vemos que o apoio é o TUL, que atribui para a CIRA, e se atribui para a entidade, a tutela a CIRA. A nossa excelência, a gente vai fazer a confirmação do CECOM e a calculação fixa do orçamento. A atividade intercâmbio cultural vai promover a reconciliação. A atividade intercâmbio é o posto administrativo Maliana, município Bovanaro, e a loram sanuloresin Lima, fulano novembro, tinangne. A atividade intercâmbio é o posto administrativo Maliana, município Bobonaro, A atividade intercâmbio é o posto administrativo Maliana, e se inscreva no canal RTTL e ative o botão de notificação. O comentário não vai tudo para a mídia social CERACELUG.